Lembra daquela canção Trilha da nossa paixão Eu cantava em serenata Acordando a madrugada Falando ao seu coração Mas esse tempo passou O amor se acabou Mas meu coração bate forte de verdade Ao lembrar nossa canção Do Clube da Saudade Clube da Saudade Apresentação Ricardo Parreiras Alô, minha gente querida O meu boa noite Estamos dando início ao último programa Clube da Saudade Isso mesmo As portas do Clube da Saudade Não serão abertas hoje A Rádio Inconfidência Não me deu esta oportunidade De usar os microfones Da sua emissora Para me despedir das minhas amigas e amigos Bom, mas eu estou aqui Como sempre Nós vamos ficar juntos Até a meia-noite Ouvindo aquelas belas músicas Que marcaram momentos alegres Felizes Momentos inesquecíveis na vida De cada um de nós Clube da Saudade 25 anos no ar Produzido e apresentado por mim Ricardo Parreiras E hoje Com o coração doído Me despeço Das amigas E dos amigos É É assim a vida A gente caminha Anda Corre Para Eu parei Assim a vida Ela passa E chega o momento de parar Parar Para sempre seria Para sempre Ou quem sabe Em outro espaço Quem sabe Só Deus sabe Então gente amiga A vida passa E a gente para Estou parado Nós vamos voltar Quem sabe Em outro lugar Mas eu vou fazer chegar Ao seu ouvido sensível Uma Bela Seleção Musical De Despedida Que vocês vão ouvir Essas músicas Vocês vão ouvir E ver também Lá no Bodycast Começando Minha gente querida A nossa seleção musical Com dois astros De primeira grandeza Da música brasileira Toquinho E Vinícius De Moraes Dois Grandes astros Da música Brasileira Eles vêm Cantando Uma música De autoria De Ismael Silva E do gênio Noel Rosa Adeus Na sequência Eu trago Uma garota Que eu conheci Com 16 anos Que começou Sua carreira Lá na Rádio Confidência E eu fui o primeiro Produtor Dela Ela veio do interior A Clara Guerreira Nunes Clara Nunes Que foi casada Com Paulo César Pinheiro Um dos maiores poetas Da música popular brasileira Foi casado Com a Clara Nunes Nos últimos sete anos De vida Da Clarinha E a Clara Vem com essa segunda música Do nosso programa De hoje Vontade de chorar É o título E fechando este primeiro bloco Roberto De Nelson Cavaquinho Degraus da vida É uma música tão bonita Que fala Sei que estou No último degrau Da vida Meu amor Já estou envelhecido Acabado É, nós vamos ouvir Na voz Do Roberto Silva Degraus da vida Vamos ouvir? Põe pra rolar Põe pra rolar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Adeus, 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 palavra que faz chorar, adeus, 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 não há quem possa suportar, o adeus é tão triste, e não se resiste, ninguém jamais com um adeus pode viver em paz, adeus, 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 palavra que faz chorar, adeus, 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 não há quem possa suportar, pra que fuste embora, por ti tudo chora, sem teu amor, esta vida não tem mais valor, adeus, 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 palavra que faz chorar, adeus, 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 não há quem possa suportar, o adeus é tão triste, e não se resiste, ninguém jamais com um adeus pode viver em paz, adeus, 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 palavra que faz chorar, adeus, 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 Amém. São folhas que o vento soprou E se perderam pelo ar. E as recordações me enchem de dor, Pois todo fim de um grande amor Me dá vontade de chorar. Todo verso triste que eu puser numa canção É o meu coração que chora E eu fiquei assim quando você Sem dizer adeus Vou indo embora Pela minha voz E meu olhar Todos verão Como eu vivo triste Agora Eu não posso mais Com a minha dor Porque qualquer canção de amor Me dá vontade de chorar. Pela minha voz Eu não posso mais E eu não posso mais Com a minha dor Porque qualquer canção de amor Me dá vontade de chorar. Eu não posso mais com a minha dor Porque qualquer canção de amor Me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Sei que estou no último degrau Da vida Da vida, meu amor Já estou envelhecido Já estou envelhecido E acabar Por isso muito eu tenho chorar. Por isso muito eu tenho chorar. Já vai muito longe A minha mocidade Sim, uma lágrima rolar Sobre o meu rosto É tão grande o meu desgosto E aí E aí E aí E aí Foram-se meus vinte anos de idade Já vai muito longe a minha mocidade Sinto uma lágrima rolar sobre o meu rosto É tão grande o meu desgosto Sei que estou no último degrau Da vida, meu amor Já estou enfelecido, acabado Por isso muito eu tenho chorado Eu não posso esquecer o meu passado Nosso momento de reflexão Olha, gente amiga Eu falo que as flores morrem As histórias acabam Memórias podem ser esquecidas Tudo tem um fim As pessoas especiais As pessoas especiais Como vocês aí do Clube da Saudade Vocês são guardadas aqui No meu coração Para sempre E eu vou trazendo mais música Mais música bonita chegando aí no seu podcast Ângela Maria abre este bloco Ângela Maria Eu devo dizer que eu conheci a Ângela Maria Lá na Praia Vermelha Na boate Casa Blanca Ela estava no início de sua carreira E ficamos amigos Ficamos amigos Até ela subir Toda vez que vinha Belo Horizonte Ia lá na rádio A gente conversava E lembrava das coisas Ela tinha Um apelido de Sapoti Esse apelido Esse apelido Foi Dado Pelo presidente da república Naquela época Que era Getúlio Vargas O Getúlio Vargas Estava num evento E quem estava cantando Era a Ângela Maria E o Getúlio Vargas Ficou encantado Com a voz De a Ângela Maria Mandou Fala com essa moça Para acabar Para vir falar comigo Ela chegou E ele falou Para ela Você é um sapoti Ela agradeceu E voltou Falou assim Uai O presidente Parece que não gostou Me chamou de sapoti Aí falava assim Ô Ângela Não é nada disso Ele chamou de sapoti Que você tem a voz Doce como sapoti E sapoti Sabe o que é sapoti? É uma frutazinha Lá do Nordeste Docinha, docinha Então é uma voz Doce como um sapoti Pois bem Ângela Maria Abre este bloco Cantando uma Composição De Evaldo Gouveia E Jair Amorim Tango Para Tereza É muito bonito Depois vem o Mineiro Mineiro aqui De Belo Horizonte Me lembro Quando ele foi Para o Rio de Janeiro Tentar a vida Se transformou Nos maiores cantores Compositores Do Brasil Daqui de Belo Horizonte Cantou com a gente Márcio Greig Márcio Greig De Platers Eles vêm com My Prayer Em português Minha oração Vamos ouvir? Põe pra rolar Hoje Alguém Pois a rodar Um disco de gardel No apartamento Junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo Amor cidade vindo Na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma Uma velha história De um amor Que no tempo ficou Garçom Põe a cerveja Sobre a mesa Bandoneou Toque de novo Que Tereza Esta noite Vai ser Mine Vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim O tango Na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar 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 A luz do cabaré Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Gassou, põe a cerveja sobre a mesa Bandoniou, toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim O dano na vitória Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Me dá saudade Me dá saudade Simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas Pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas Pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Aparências nada mais Sustentaram 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 Nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Aparências nada mais Aparências nada mais Aparências nada mais Aparências nada mais At the end of the day In a dream Aparências nada mais Aparências nada mais Aparências nada mais As we live That you'll always be there At the end of My prayer Minha gente querida, eu não posso deixar de mandar alguns abraços especiais para amigas e amigos especiais O meu abraço para o professor José Mauro da Costa Quando eu fui mandado embora da Rádio Confidência Um dos primeiros telefonemas que eu recebi foi desse professor José Mauro da Costa Professor, poeta, escritor e meu amigo Eu mando o meu abraço Abraço para você, meu amigo José Mauro da Costa O meu abraço também para o Paulo Paolinelli Xicri Sua esposa Gilmara, sua irmã Natália São fazendeiros lá na cidade de Formiga, aqui no interior de Minas O meu abraço para Maria Josela de Sabará, cidade histórica O meu abraço para Efigênia Menezes do bairro da Betânia Para Jorge Luiz Lionel do bairro Gutierrez E o meu abraço para Neuza do bairro do Prado Vamos ouvir mais música Mais música bonita chegando aí no seu podcast Almir Sater, com o grande sucesso de sua carreira Uma das músicas mais solicitadas aqui E era das mais solicitadas no nosso programa Tocando em Frente É bonito, não? Então, na sequência vem o mineiro, lá de Juiz de Fora Zona da Mata Mineira Silvio César Ele canta A Minha Prece de Amor E para fechar este bloco Outro mineiro de Aymorés Quase chegando no estado do Rio O trovador das Américas Altemar Dutra Que voz linda, não é? Já subiu Ele vem com sentimental demais Vamos ouvir? Põe pra rolar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora E um dia Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Clube da saudade Clube da saudade Meu amor Não deixe o nosso amor Entristecer Que não pode um grande amor Enfraquecer Eu deixei nas tuas mãos Os sonhos meus E de ti Não quero ouvir Nenhum adeus E foi num mundo de tanta violência E tão pouco amor Onde eu não reconheço mais Meu pai Nem minha mãe E vejo nos olhos do meu irmão Tanto medo No sorriso do meu vizinho Tanta desconfiança No gesto do meu inimigo Tanto rancor E nenhum perdão Foi num mundo de muitos deuses E poucas crenças Muita ciência E pouca humildade Mundos de grandes e pequenos Fortes e fracos Ricos e pobres Foi num mundo como esse Que eu te encontrei E te amei E quero fazer de ti Minha mulher Minha mulher Vem e põe em minhas mãos O coração Eu te dei Quero ter O teu perdão Faz O amor Que existe em nós Amor sem fim Mas na terra Quem amou Assim O amor O amor O amor O amor Clube da Saudade Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental É, gente amiga Uma pequena mensagem Eu falo de amigo 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 É um diamante Raro A ser lapidado Lentamente Lentamente se constrói o seu brilho Que uma vez adquirido Não se apaga Jamais Nele pode-se enxergar Pode-se enxergar o reflexo Do nosso íntimo Entre amigos não existem Cortinas Não Amigo assim como um diamante É algo para sempre E eu espero Minha amiga Que meus amigos Que vocês Tenham também Transformem Também Em amigos Todas as pessoas Que estão A sua volta Eu vou oferecer mais música bonita Para você, minha amiga Para você, meu amigo Você vai ouvir Pelo podcast Eu trago agora Para abrir este bloco Francisco Alves Juntamente com a estrela maior Estrela Aquela que você enxerga Sem precisar de Telescópio, né? Que negócio, né? Nova de Oliveira Estrela Dalva de Oliveira Ela vem juntamente Com Francisco Alves Que na época Era cantar Francisco Alves O rei da voz Sempre foi o rei da voz Então Formaram uma dupla maravilhosa Francisco Alves E Dalva de Oliveira E eles cantam Fazendo um dueto Tão bonito Dois corações Na sequência Eu sei Que você vai gostar Alceu Valença Ele cantou Grandes sucessos Da sua carreira Um dos grandes sucessos Da sua carreira La Belle de Jus Isso aí E para fechar este bloco Eu trago a banda De Letterman Com Love's Men's Splendor Sing Vamos ouvir? Põe pra rolar Quando dois corações Se amam de verdade Não pode haver no mundo Maior felicidade Tudo é alegria Tudo é alegria Tudo é esplendor E bom que não seria Se eu tivesse um amor Quando dois corações Se amam de verdade Não pode haver no mundo Maior felicidade Tudo é alegria Tudo é esplendor Tudo é esplendor E bom que não seria Se eu tivesse um amor Eu sou poeta que canta A lua quarto crescente Sozinho Sem vida De frente Onde estás Que não é esplendor E se o tivesse um amor E se o tivesse um coração Fazer o carraba em pé Quando dois corações Se amam de verdade Não pode haver no mundo Maior felicidade Tudo é alegria, tudo é esplendor, que bom que não seria se eu tivesse o amor. Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria, tudo é esplendor, que bom que não seria se eu tivesse o amor. Clube da Saudade Aé, aé, now, é, now, é, now. Aé, aé, now, é, now. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela de Ju, era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Aé, aé, now, é, now. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Lá, bela de Ju, bela de Ju, oh, bela de Ju. Lá, bela de Ju, era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro grupo. Mais bela de Ju, o azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela de Ju, era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju, era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro grupo. Lá, bela de Ju. Mais bela de Ju. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju. Lá, bela de Ju. Clube da Saudade 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 How to sing Yes, true love A many splendor thing Once On a high and windy hill When the morning mist Two lovers kissed And the world stood still When your fingers touched My silent heart and taught it How to sing Yes, true love A many splendor things A many splendor things O meu abraço para Hélia de Oliveira do bairro Santa Efigênia Para Neuza Senra do bairro Esplanada Eu diria a vocês Eu anoto aqui São pessoas que me passam e-mails Me mandam cartas Eu adoro aquelas cartinhas Aquelas cartinhas que vem escrito assim Espero que essas barras traçadas Vais encontrar com saúde Eu adoro receber E eu recebo ainda daquilo Que vem lá dos grotões E eu recebo aqui Recebia, né? Mano Fechando as portas, né? E eu tenho muita saudade dessas cartas Eu guardo com muito carinho Nunca joguei fora uma carta Os e-mails eu tiro o copo Eu guardo com muito carinho Está guardado na minha casa Isso vai ficar Meus filhos vão guardar para mim E... Então eu mando mais um abraço aqui para Maria Helena, por exemplo Que mora lá no bairro Castelo Para o Paulo Ney, lá do bairro Santa Amélia Meu abraço para Ayrton Petronilho Soares aqui de BH Ah, ouvinte do nosso Clube da Saudadeira, né? Porque agora, ó Só no podcast Ok? Meu abraço para Edson Piazza Da cidade de Piracicaba, em São Paulo Também o meu abraço para o engenheiro Paulo Sérgio dos Reis E sua esposa Marta de Araraquara Araraquara também lá em São Paulo Eu tenho ouvintes no Brasil inteiro No Brasil inteiro Inclusive do exterior Eu tenho ouvintes, o Teixeira, lá de... Boston Capital de Massachusetts A maior cidade de Massachusetts É a capital lá Eu tenho ouvintes lá Tenho ouvintes também em Miami, nos Estados Unidos Ah, meu programa varava essas fronteiras do Brasil Ultrapassava essas fronteiras do Brasil De Minas Tinha plena certeza Porque eu recebia... Recebia e-mails, cartas do estado do Rio Estado de São Paulo, interior de Minas Espírito Santo, muita gente de Espírito Santo Em falando de Espírito Santo O meu abraço para o Eduardo Volpato Lá de Vitória, capital do estado do Espírito Santo Quero mandar o meu abraço também para o Fernando Lanza Que mora na Cidade Nova, aqui em BH Também para o Coronel Daniel O meu abraço, minha continência Me acompanha há tantos anos Coronel Daniel Do bairro Veracruz O meu abraço O meu abraço para o Marcos Do bairro Buritis E o meu abraço para o José Antônio de Mendonça De Aracaju Ah, sabe onde fica Aracaju? Lá em Sergipe É a capital do estado de Sergipe É um estado pequeno Mas a cidade é tão bonita É um povo tão agradável, não? Aracaju, capital de Sergipe Minha gente, amiga Eu tenho mais umas gotas de reflexão Eu diria, por exemplo Feliz é aquele que possui sabedoria suficiente Para reconhecer em cada minuto da sua vida Um motivo para agradecer a Deus Uma outra gota de reflexão Nascer é uma possibilidade Viver é um risco Agora, envelhecer é um privilégio Eu diria também Eu falo muito de amigo Eu gosto muito dos meus amigos Amo meus amigos Não são amigos Tá aqui, ó Tá aqui Não é só do lado esquerdo Tá aqui Tá aqui Tá aqui Amizade Amizade é como Uma flor Se a gente sabe cultivar Para a vida virar um jardim Pense nisso, gente, amiga Mais gotas de reflexão Se você Peça atenção Se você Não puder Ou não tiver condições De fazer grandes coisas Procure ser grande Nas pequenas coisas Que você faz Se você Se você É um engraxate Procure ser o melhor Engraxate da cidade Se você É uma faxineira Procure ser a melhor Faxineira Dessa empresa Se você É meu amigo Procure ser amigo De todos Gente, amiga A vida A vida Não é Uma taça Para ser esvaziada É uma medida Para ser cheia E eu vou trazer então O último bloco Deste programa especial Clube da saudade De despedida Eu vou trazer o Anísio Silva Aquela voz tão suave Cantando Não tenho Lágrimas Na sequência O mineiro Também começou aqui Com a gente O Aguinaldo Timóteo Ele Era muito Polêmico Não é Mas ninguém Pode negar Que era uma das mais Belas vozes Do Brasil Aguinaldo Timóteo Vem com Os Verdes Campos Da Minha Terra Bela gravação Bela canção E fechando este bloco Eu vou trazer novamente Agora sozinha Essa mulher Era uma estrela Eu a conheci pessoalmente Eu a conheci pessoalmente Foi casada com A Rivelto Martins Tem um filho de nome Peri Ribeiro Eu me refiro A estrela maior A estrela Dalva De Oliveira Ela vem cantando Uma canção Que virou Uma canção Internacional Todo o Brasil Conhece E ela Ultrapassou as fronteiras E ela é conhecida Inclusive No exterior Então Nós vamos ouvir Para fechar Essa nossa seleção Musical Dalva de Oliveira Cantando Ave Maria No Morro Quero chorar Não tenho lágrimas E me trole nas passas Para me socorrer Para me socorrer Se eu chorar Talvez desabafasse O que sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Quero chorar Quero chorar Quero chorar Não tenho lágrimas Não tenho lágrimas Que me enrolem nas passas Para me socorrer Para me socorrer A lágrimas A lágrima sentida É o retrato de uma dor O destino assim quis De mim te separar Eu quero chorar Não posso Não posso Vivo a implorar Não posso Vivo a implorar Se eu chorar Se eu chorar É o retrato de uma dor É o retrato de uma dor O destino assim quis De mim te separar Eu quero chorar Não posso Vivo a implorar Clube da saudade Se algum dia A minha terra eu encontrar Quero encontrar As mesmas coisas Que deixei Quando querei Morar Na extração Eu sentirei No coração A alegria De chegar De rever A terra Em que nasci E correr E correr Como em criança Nos verdes Campos Do lugar Quero encontrar A sorrir Para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei Pegarei Sonho Eu consigo Eu consigo Transformar O frio piso Do meu quarto Nos verdes Campos do lugar Do meu lado Do meu lado E revivo Os momentos De alegria Com o meu amor Com o meu amor A passear Nos verdes Campos Do meu lado Clube da saudade 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 Barracão de zinco Sem telhado, sem pintura Lá no morro, barracão é bangalô Lá não existe felicidade de arranhação Pois quem mora lá no morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Ao florescer, sinfonia de barcas Anunciando o anoitecer E o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave E o morro inteiro no fim do dia E o morro inteiro no fim do dia E o morro inteiro no fim do dia Ave Maria Ave Maria Ave Maria E o morro inteiro no fim do dia O morro inteiro no fim do dia Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Então, gente amiga Aqui Chegamos ao final do último programa Clube da Saudade Que ficou no ar Vinte e cinco anos Ah, tá deixando muita saudade de mim Você não chore não Mas a gente, quem sabe A gente se encontra em um outro espaço Não é isso O meu boa noite Muitíssimo obrigado Pelo prestígio da sua audiência Pela sua companhia Pelo seu carinho Tenho belos e coloridos sonhos Durmam com os anjos Tchau, gente amiga Tchau Tchau, gente amiga Tchau Tchau Clube da Saudade Tchau